Música Olá galera, pessoal aqui de Dicas de Pescas Hoje eu vim aqui só para desejar um feliz dia dos pais para todos assim como eu Manda um grande abraço aos papais pescadores aí E que curta esse grande dia por vários e vários anos aí E só vou deixar umas imagens aí do meu sobrinho aí, Cauê Filho do meu irmão Milton Rivas e da minha cunhada Di Mostrando aí um pouquinho da sua técnica de pescaria em varia de mão, tá? Foi só um divertimento hoje, só para registrar essa data tão comemorada pela gente aí Fica com as imagens aí, um abraço, tchau, tchau Quero olhar a cara dele Ei Cauê, olha Gente, beijinho Ui Cauê, que varão, hein? Joga lá que eu quero ver tu jogar, Cauê Cuidado aí, cuidado a tia Cuidado aí, Cauê Aí Cauê Tá vendo? Cauê é pescador Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau